A nova Estação de Tratamento de Águas Residuais de Freixo, no Conselho de Ponte de Lima, foi inaugurada esta quinta-feira e a cerimónia contou com a presença da Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa. Apostar na modernização destes serviços essenciais de ambiente, na capacidade técnica, no conhecimento técnico destes serviços, é uma aposta ganha em toda a linha, qualquer que seja o contexto. E, portanto, o Ministério do Ambiente não vai deixar nunca de abdicar desses princípios e desse sentido de valorização do território também por esta via. E, portanto, são etares e projetos como este e outros que nós temos vindo a acompanhar em vários sistemas que, de facto, demonstram muito bem como é possível combinar bem-estar social com bem-estar territorial e bem-estar ambiental. A 9 hectare de Freixo resulta de um investimento de cerca de 833 mil euros. Há aqui realmente um investimento significativo que resulta muito, desde os últimos tempos, da nossa adesão às águas do Alto Minho e que, naturalmente, vai permitir melhorar significativamente a eficiência ao sistema de abastecimento de água de respeito e, simultaneamente, vai permitir também ampliar a nossa rede de saneamento. Se, durante os próximos anos, nós concretizarmos os objetivos que temos em projeto, estamos a falar de mais 159 quilómetros de rede de saneamento, que corresponderá a um aumento no âmbito da extensão da rede em mais 36% e que permitirá aumentar também bastante a taxa de cobertura no que ao sistema de águas residuais diz respeito para podermos evoluir muito, porque também reconhecemos que a nossa taxa de cobertura no que às águas residuais diz respeito ainda é vasta e, portanto, temos que fazer um esforço financeiro para aumentar bastante. A gestão deste equipamento fica a cargo das águas do Alto Minho. A Nova Etar vai servir cerca de 3.500 habitantes.